é gente hoje essa cachorrinha vai embora finalmente conseguimos cuidar dela depois de tudo que ela passou conseguimos também encontrar a verdadeira dona dela então rapaziada é hoje a hora de dar tchau para os irmãos berth mas a gente vai visitar ela né claudinho a gente vai visitar ela ela a dona dela mora aqui perto a belle que encontrou a dona tipo ela me chamou no insta mas eu fiquei em dúvida é porque às vezes todo mundo quer ser dona dessa cachorrinha maravilhosa a gente teve que arrumar uma prova de que ela era verdadeira dona dessa cachorrinha daí a gente conseguiu confirmar porque no instagram tinha foto com ela e realmente hoje a dona dessa cachorrinha que é uma mulher não sei nem o nome dela vai vir buscar ela aqui em casa em segurança né então aquele cara rapaziada que tipo maltratou essa cachorrinha fiz realmente ele não era o dono é da cachorrinha ele provavelmente achou ela na rua né cláudio sim e tipo maltratou ela tadinha não cuidou ela como ela deveria ser tratada nós tratamos dela cuidamos dela trouxemos pra casa e hoje é o dia de você embora tá bom então rapaziada é a gente vai esperar a dona dela de verdade quer puxar quer sair andando então gente vamos ver a reação da dona da cachorrinha ao verso a cachorrinha depois de acho que você quer faz umas duas três semanas que ela não vê o cachorro tá desaparecida e vou contar toda a verdade que ela tava com aquele cara tudo que aconteceu a gente teve que até chamar a polícia pra resgatar a cachorrinha que ela tava recebendo maus tratos e vamos ver a reação dela ver de novo a sua cachorrinha agora cuidadinha bonitinha tomada banho então é isso rapaziada vamos esperar a dona chegar e marcha nós vamos levar a cachorrinha pra dar tchau pro meu irmão aqui daqui a pouco ela vai embora ela veio dar tchau pra você luqueta oi ela veio dar tchau pra você e agora a gente vai devolver pra dona de verdade ele achou na rua e fez tudo isso com ela então agora olha como ela tá bem Zé ela tá bonita né tá feliz tá feliz tá vamo 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 tchau o que tá ai quase o bolso que é pesado antes só pra ver com quantos quilômetros chegou e quantos quilômetros ela vai embora vamos ver vamos pesar vamos pesar vai parar vai parar tá sem bateria também eu quebrei a balança os dias pôr muito pesado vamo 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 dá um volta pela piscina aqui gente antes dela ir embora porque ela gostava muito de brincar nessa parte aqui da piscina tá correndo perto da piscina não vai tomar banho não vai tomar banho não tomar água ó já está tchau pra casa volte sempre volta sempre ela tá limpinha né tá toda limpa Cuidado, gordinha, né? Porque ela veio bem magrinha, né? Vamos lá ver. Que brilho. O que foi? Ela deve ser muito engraçada, Clorinho. Mas é verdade? Eu também, quando eu cheguei na sua casa, eu tava mais magrinha. Ai, eu achei. Bom, rapaziada, agora a gente só vai esperar a dourada ela chegar. Vou ali um pouquinho ali fora, já pra esperar. Ela vai ter que se despedir do Aaron também, né? Vai. Olha. Vamos colocar aqui. Ela tá empinando. Empinando. Despedir do Aaron. E já era. Então, ela já tá sentindo, ela já tá sabendo que ela vai embora. Ela tá sentindo, sabe? Ela não tá querendo ir nem pra fora, ó. Verdade, verdade. O cachorro sente essas coisas, sabe? Quando vai embora. É verdade. Gente, a toda da cachorrinha já chegou. Chegou a hora da despedida. É, ó. Dá tchau pro seu amigo aqui, ó. Ó, dá tchau. Ó, dá tchau. E isso. Olha lá. Ela conversou com ele. Tá conversando? Deu tchau. Agora, só esperando ela chegar aqui na porta. Tá bom? Oi. Tudo bem? Ai, meu amor. Essa é a sua cachorrinha. É a minha princesa. Essa é a sua cachorrinha? É ela mesmo. E agora fala pra gente como que é o nome dela. Amora. Amora, porque todo mundo tava querendo descobrir qual que é o nome dela. A gente tava até tentando dar um nome pra ela, né, Claudinho? Sim. É, mora. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Graças a Deus. Que hora, deixa eu ver. Faz quanto tempo que ela tava desaparecida? Umas três semanas. Umas três semanas. Então, gente, agora eu vou explicar um pouco como... Não, não. Vou explicar um pouquinho pra Maria o que aconteceu. Maria, tudo começou, né, Claudinho? Enquanto a Riqueli e a Alice, que moram ali perto do seu bairro, eles sabem. Elas viram o vídeo de um menino com a sua cachorrinha. Só que, tipo, ele não tava tratando ela bem, né? Não vai pegar o vídeo que depois se põe na tela, o vídeo. Ai, tadinho, tá chorando. Daí a gente falou, vamos ver o que tá acontecendo, né, porque não pode acontecer uma coisa dessas. E elas conseguiram gravar um pouquinho, né? Elas conseguiram gravar. Daí a gente foi atrás desse moleque, só que ele falava que a cachorrinha era dele, sabe? Nada a ver. E a gente falou, essa cachorrinha não deve ser nem dele, porque ele tá tratando mal ela assim, né? Sim. Daí provavelmente ele achou... Ela fugiu? Ela fugiu. Daí ele deve ter achado ela, falou que era dele, tava tratando ela mal. Será que ele fez alguma coisa pro cachorrinho? Tá machucado? Ele tá amarrado aí? Ele tá... Nossa, olha como tá sujo, cheiro de terra. Nossa, tá muito sujo. É, vamos direto. Vem, queres. Cuido dela com amor e carinho todo dia. A gente teve que ter, tipo, falar pro policial, né? Sim. Pra ajudar a gente a resgatar ela, porque ele tava tratando ela muito mal mesmo. Daí a gente foi atrás, conseguimos, né, resgatar, só que tipo, ela tava, como já acho que fazia umas três semanas que ela tava fora, ela tava, tipo, tudo suja. Já machucadinha, a patinha. Já machucadinha, que ele tava tratando ela mal. Tá sangrando aí, velho. Tá cheio de sangue que me chamou, não. Calma, é a patinha delas. Nossa. Nossa, deixa eu ir sua mão. Meu Deus, meu céu. Olha o chão. Levou ela no... Pet shop. Não, no veterinário. Veterinário primeiro, isso. Veterinário primeiro, porque, eu não sei, a gente tava meio com medo dela tá com alguma coisa nos pés, alguma coisa, tipo, de doença, não sei. Vai dar uma injeçãozinha pra coceira, né, pra diminuir essa parte do pôrdido, vai chorar um pouquinho, mas nada muito pronto, nem choro. Não é nada, né, velho. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, depois que a gente levou pro pet shop, né, o mesmo dia a gente levou ela pro pet shop, daí ela foi cuidada, né, foi tosada. Os medicamentos, eles passaram lá no... Medicamentos, foi tosada, perfumada, toda periguetária. Bom, é, daí foi isso, daí a gente voltou pra cá e a gente só tava tentando descobrir quem que era a dona de verdade, né. Sim. Porque até teve gente que tentou falar que era a dona dela, mas não era, entendeu? É, minha amorinha mesmo. Por isso, por isso. Deu tudo certo, graças a Deus. Muito obrigada, obrigado mesmo. Imagina, então é isso, leve ela com Deus e com Deus e tchau, viu. Até mais, viu, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Ai, que triste. E lá, cibaleira. Coitadinha, lindinha. Foi embora. Foi embora, gente. Foi embora, senhor. Vivemos uma jornada. Uma jornada de um lugar. Uma jornada incrível com a Amora, mas ninguém sabia que ela era a Amora. E agora, gente, o que a gente faz, você acha? Vamos a Totoca show aí? Ah, a gente ia ficar com ela, né, Claudinho? Ia. Se não tivesse outro dono, gente, ou outra dona, a gente ia... Ah, aí eu esqueci, acho que de... Ah, depois a gente vai ter que levar pra ela, porque a gente comprou algumas coisinhas pra cachorrinha, né? Comprou. A gente comprou, tipo, aquela cerquinha. Um brinquedinho, um tapetinho, um brinquedinho. Depois eu levo pra ela, que eu esqueci. E eu quero, se vocês quiserem também, gente, comentem aí, se vocês querem que eu visite a Amora outro dia. Daqui uma semana, daqui duas semanas, pra ver como que ela tá. Mas eu tenho certeza que agora ela tá em boas mãos, né? Que é a dona dela. Deu tudo certo. Então, agora a gente... Só ser feliz. E aproveitar. É isso. Fiquem com Deus, tamo junto, vida boa. É nóis. Passar comigo?